Abertura 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 Gosto de prestar atenção nas pessoas, sabe? Ver como elas se comportam Gosto de saber da vida de todo mundo E eu sei da vida de todo mundo aqui em Valência Quando o sol Baleu Na janela Do seu Tato Terra de E 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